O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca falha. Pra você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que te vive sem me deixar, sem te sem conseguir provar, sem entregar... Vanessa, eu sempre sonhei em encontrar uma mulher que me trouxesse a paz, que me trouxesse conforto e me aceitar exatamente como eu sou. Aí eu conheci você. Guardei o amor que sempre quis mostrar, o amor que vive em mim vem visitar, sou livre em colorisolar, vem esquentar e permitir. Vem acolher o que ele tem e traz quem entender o que ele diz, nos diz, nos resta o jeito pronto do piscar dos cílios, de convite do silêncio exibir. Em cada olhar, guardei, sem ter porquê, nem por razão ou coisa outra qualquer, além de não saber como fazer, pra ter o jeito meu de me mostrar. Achei, lembrei você, explicação nenhuma isso requer, Seu coração bater forte e ardeu, no fogo o gelo vai queimar... Sim. Sim. Achei, lembrei você, Se nos trilha a infância, terço, terço do celular Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei, tendo em você Explicação, nenhum isso requer Se o coração bater forte e arder no fogo It took my whole life just to feel that Now all this feeling's never locked me down A thousand places everywhere I go I feel the hearts beating And even far, this is my heart Oh, never let me go 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 Now it's you that I believe in Cause all this feeling's never locked me down A thousand places everywhere I go I feel the hearts beating I feel the hearts beating And even far, this is my heart Oh, never let me go 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 Oh, never let me go